Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais uma correção das atividades. Combinado? Então, prepare o seu material. Pegue o seu livro, apontador, lápis, borracha, todo o material que você necessita para fazer as correções. Vamos lá? Vamos dar início à correção das atividades que realizamos essa semana. Pegue o seu livro módulo 1 e juntos faremos as correções. Nós iniciaremos pelas atividades de língua portuguesa, páginas 29 até a 39. Na página 29, nós estudamos sobre as letras maiúsculas. E na atividade, foi proposto o seguinte, pinte os nomes do mural de atividades que estão escritos com todas as letras maiúsculas. Então, nós temos aí o nome da Aline, do Caio e do Tiago. Esses três nomes estão escritos com todas as letras maiúsculas, certo? A próxima atividade é o exercício número 3, ainda na página 29. Assinale com o X o grupo em que todas as palavras iniciam com a letra maiúscula. Se você respondeu o que é Helena, Pernambuco, Daniel e Bahia, você acertou, pois aqui nós temos nomes de pessoas e nomes de lugares. E todos os nomes de pessoas e lugares nós escrevemos com letra maiúscula. No exercício número 4, complete as palavras com letras maiúsculas. Depois, leia essas palavras com a ajuda do professor. Nós fizemos essa atividade juntos na videoaula, lembra? Então, a letra A é Portugal, você vai completar com a letra P. B, Itália, você vai completar com a letra I. E na letra C, nós temos a palavra Alemanha. Lembre-se, como são lugares, você vai completar todos esses lugares com letra maiúscula. Na página 32, nós estudamos sobre lista. E aí, nós temos uma lista de chamada da turma do primeiro ano. Então, o que era para a gente fazer? Observar a lista de chamada da página anterior e responder as atividades a seguir. Contorne os nomes que começam com a mesma letra. Nós temos aí o nome do José Pereira e do José Silva. Temos também o nome da Rebeca e do Rui. Pinte de verde os nomes que começam com as vogais. Então, era para pintar o nome da Ana, da Eva, da Isis, do Otto e do Ulisses. Esses nomes eram para ser coloridos de verde. Os outros nomes que restaram foram escritos inicialmente com consoantes. Então, todos os outros nomes você vai colorir de azul. Observe se você fez certo e faça a correção. Já na página 34, nós lemos dois textos. O primeiro é o seguinte. Eu gosto da letra A por ela tenho admiração. Com ela, escrevo Ana, Ana do meu coração. Esse texto aí é uma quadrinha. Ou seja, ele aparece rimas e ele é um texto de quatro versos. Então, o segundo texto já é bem diferente. Olha o que está escrito. Se você observar nesse segundo texto, foi feita uma lista de compras. Onde foi anotado para comprar alguns alimentos. Então, o segundo texto é considerado uma lista. No exercício número 4, foi proposto o seguinte. Com a ajuda do professor, leia as listas a seguir e ligue essas listas às imagens correspondentes. Então, não é só listas de alimentos que nós podemos fazer. Nós podemos fazer uma lista de vários objetos, de vários alimentos, né? De brinquedos, de pessoas. Então, olha só. A primeira lista está escrita o seguinte. Borracha, caderno, lápis de cor e régua. Aonde estão esses objetos? É isso aí. Você tem que ligar lá embaixo. Segunda lista, boné, maiô, óculos de sol e protetor solar. Aonde estão? Lá em cima. Muito bem. E o terceiro é uma lista de brinquedos. Onde temos bambulê, bola, boneca e peão. Aonde estão esses brinquedos? Na imagem do meio. Muito bem. Acertaram todas as atividades de português? Então, vamos dar continuidade na página 35. Na página 35, nós tivemos um texto das vogais. Então, cinco amigos a brincar. Ana, Elias, Isabela, Otávio, Ula. Cinco amigos a jogar. Aurelio, Elisa, Ivo, Olívia, Ulisses. A, E, I, A, U. Vamos todos de mão dadas. Vamos todos ir andar. O que era para você fazer? Pintar de amarelo as vogais que aparecem no início do nome das pessoas. Então, nós temos o A da Ana, o E do Elias, o I da Isabela, o O do Otávio, o U da Ula, o A do Aurélio, o E da Elisa, o I do Ivo, o O da Olívia e o U do Ulisses. E foi pedido também o seguinte, para você procurar o nome da criança, onde aparecem as cinco vogais. Você encontrou? É o nome do Aurelio. Aí aparece a vogal A, E, I, O e U. Muito bem! Se você acertou, parabéns! Agora, na página 36, nós temos aí o número 2. No final do poema, as cinco vogais estão escritas uma ao lado da outra. Copie nos quadrinhos e na ordem que foram recitadas. Então, lá no poema, foi recitado na ordem correta. A, E, I, O, U. As vogais aparecem no alfabeto seguindo essa ordem, certo? Então, não esqueça. A, E, I, O, U. Agora, na página 37, nós temos um desafio aí. E eu aposto que você acertou tudo. Olha só. Organize o alfabeto móvel sobre a sua carteira seguindo a ordem alfabética e depois escreva. Foi pedido na nossa videoaula para você montar o alfabeto móvel em cima da sua mesa ou do seu espaço de estudo. E observar o alfabeto para responder os exercícios. Então, pergunta A. Qual é a primeira letra do alfabeto? A. A última letra do alfabeto? Z. A letra que vem antes da letra R? Nós temos a letra Q. E a letra que vem depois da letra D? Nós temos a vogal E. Agora, na página 38. Ligue os pontos seguindo as letras em ordem alfabética e descubra a figura que se forma. Depois, pinte a figura. Então, se você seguir a ordem alfabética, nós iremos formar aí o desenho de um jacaré. Espero que você tenha pintado bem bonito esse jacaré, não é mesmo? Agora, escreva no espaço abaixo o nome do animal que você descobriu. Nós descobrimos que aí apareceu um jacaré. E para escrever o nome do jacaré, nós utilizamos o J-A-C-A-R-E. Em cima do E, nós temos um acento agudo. Crianças, observem a escrita da caligrafia. Nós temos três pautas. O J ocupa todas as três. Você viu? Já as letras, as outras letras minúsculas, cursiva, o A, o C, o A, o R, o E, elas só podem ficar no limite da pauta que está colorida, mais forte. Certo? Observe se você escreveu corretamente. Ainda na página 38, no exercício 2, era para você completar abaixo a parlenda com as letras que faltam, seguindo a ordem alfabética. Então, olha só. Suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? A, B, C, D, E. Depois do E, quem que vem? F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E, essa cantiga, essa parlenda, ela é uma cantiga popular que as crianças gostam de cantar quando estão pulando corda. Divertido, não é mesmo, essa parlenda? Então, agora vamos para a última página, a página 39. Observe as imagens no quadro abaixo. Agora, escreva o nome de cada uma dessas imagens na frente da letra inicial correspondente. Essa ordem que foi pedida aí, ela está também em ordem alfabética. Então, com a letra A, nós temos o nome do anel. Com a letra B, boné. Com a letra C, cadeado. Com a letra D, dado. Com a letra E, escova. E com a letra F, flauta. Viu só como escreve essas palavras? Então, agora vamos para o exercício 4. Leia as palavras a seguir. Ameixa, corda, folha, botina, escola, diamante, gol e arpa. Nós temos aí oito nomes. E o que foi proposto? O que foi pedido para você fazer? Escreva essas palavras em ordem alfabética. De acordo com o nosso alfabeto, a primeira letra é a letra A. E nós temos aí a primeira palavra que é ameixa. A segunda, botina. A terceira, corda. A quarta, diamante. A quinta, escola. Sexta, folha. Sétima, gol. E oitava, arpa. E aí, você acertou tudo? Parabéns! Então, essas foram as correções das nossas atividades de língua portuguesa. Agora, nós iremos realizar a correção da atividade de ciências na página 158. Olha só que interessante. Nós aprendemos sobre a saúde. Que a saúde envolve o bem-estar do corpo e da mente. Além do bom relacionamento com as pessoas. E na nossa atividade, foi proposto o seguinte. Para ajudar o Emmanuel a passar pelo caminho que apresenta somente hábitos que contribuem para termos saúde. E esse caminho é o terceiro caminho. Nesse caminho, aparece somente hábitos saudáveis. Como dormir bem, ter uma alimentação saudável, brincar com os colegas e escovar os dentes após as refeições. Parabéns! Se você acertou! Então, agora, vamos fazer a correção da atividade de geografia na página 228. Na página 228, nós estudamos sobre a organização da sala de aula. E foi proposto o seguinte. Para observar as imagens e preencher as frases de acordo com as letras de cada imagem. Então, letra A. Qual sala de aula está organizada em semicírculo? Nós temos a imagem C. Qual sala de aula está organizada em fileiras? É a imagem A. Qual sala de aula está organizada em duplas? É a letra B. E a letra D é para você pintar a sala de aula que você gostaria que estivesse organizada quando você voltar para a sala de aula. Então, essa é a resposta pessoal. Você pode escolher qualquer uma das três e fazer o colorido. Agora, vamos fazer a correção das atividades de história. Da página 194. Olha que interessante. Nós estudamos sobre gostos e preferências. E essa atividade que foi proposta era para ligar cada criança até a atividade de lazer que ela gosta. Então, o primeiro é o André, que gosta de jogo de tabuleiro. Aí está o André. A segunda criança é a Júlia, que prefere ler histórias em quadrinhos. E a terceira criança é a Paula, que adora jogar videogame. Interessante, né? Cada um gosta de uma brincadeira diferente. E a nossa última correção de hoje é das atividades de matemática, da página 102 até a 104. Nós estudamos sobre dezenas e unidades. E aí, nós temos um brinquedo que é chamado de ábaco. Onde o ábaco é um instrumento que permite representar quantidades realizando contagens e efetuando cálculos. Então, nós percebemos que uma dezena corresponde a 10 unidades. E era para a gente calcular. 10 mais 2 é igual a 12. Uma dezena e 3 unidades é igual a 10 mais 3. 10 mais 3 é 13. O próximo é uma dezena e 4 unidades. Então, é 10 mais 4, que é igual a 14. O outro, observando aí o ábaco, nós temos uma bolinha vermelha e 5 bolinhas verdes. Quer dizer que eu tenho uma dezena e 5 unidades. 10 mais 5 é igual a 15. E o outro, ábaco, nós temos uma dezena e 6 unidades. 10 mais 6 é igual a 16. Ainda não acabou, não. Nós temos mais ábacos para analisar. O próximo, nós temos uma dezena e 7 unidades. Então, na adição, nós temos 10 mais 7, que é igual a 17. O outro, ábaco, uma dezena e 8 unidades. De acordo com a adição, nós temos 10 mais 8 é igual a 18. Vocês perceberam que essa bolinha vermelha, ela corresponde a uma dezena. E essa dezena é igual a 10. Então, eu tenho 10 mais as bolinhas verdes, que é 9. 10 mais 9 é igual a 19. Cada número tem um nome. Observem aí o 17, o 18 e o 19. É interessante você observar e ler tudo o que você vê pela frente. Peça ajuda para um adulto e sempre leia as palavras que aparecerem. Agora, nós iremos fazer a correção na página 103. Nós lemos o poema dos pássaros e foi pedido para você contar quantos passarinhos tem na árvore. Nós descobrimos que nessa árvore tem 12 pássaros e que o 12 corresponde a uma dúzia. Uma dúzia corresponde a 12 unidades. No exercício 9, era para você desenhar e pintar mais giz de cera até completar uma dúzia. Então, se aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para inteirar 12, falta 4 giz de cera. Agora, você acertou, conseguiu desenhar e colorir? Então, agora vamos para a próxima página. Exercício número 10. Desenhe e pinte uma dúzia de grãos de uva no galho abaixo. Então, era para você desenhar 12 uvinhas, certo? Uma dúzia é igual a 12. Então, você pode fazer 12 bolinhas para fazer os grãozinhos da uva. Já no exercício 11, nós temos aí uma caixa de ovos. Nessa caixa de ovos tem uma dúzia de ovos. Se você contar, uma dúzia é igual a 12. Então, nós temos 12 ovos. Só que a Lúcia, ela precisa da metade desse ovos para preparar uma receita. Se eu pegar só um lado de ovos dessa cartela, eu vou pegar somente 6 ovos, que corresponde a meia dúzia de ovos. Então, quer dizer que meia dúzia são 6 unidades. Aprendeu? Uma dúzia é 12. Meia dúzia, a metade é 6. E ainda no exercício da página 104, nós temos aí o seguinte. Nos quadros abaixo, contorne o que se pede. Contorne uma dúzia de clipes. Olha só como você vai fazer. Dois clipes vão ficar de fora. Contorne meia dúzia de apontadores. É a metade de 12. A metade de 12 é 6. Então, você vai contornar apenas 6 apontadores. No último desenho, é para você circular meia dúzia de botões. Então, olha só. Somente 6. Os outros 6 vão ficar de fora. Exercício número 13. Escreva o nome de algumas frutas ou objetos que podem ser comprados em dúzia ou meia dúzia. Então, aí está a minha pesquisa. Eu encontrei banana, laranja, ovos e botões. E você? O que mais você conseguiu encontrar? E aí, como foi a correção de hoje? Espero que você tenha acertado tudo! E a nossa videoaula fica por aqui. Tenha um excelente dia. Um abraço. E até a próxima. Tchau!